Uma música de Sócrates e Gabriel, com carinho para Arion, Marlon e Japa. Fogo no Japa, Arion, é negão, Marlon e Japa, Arion. Fogo no Japa, Arion. Fogo no Japa. Fogo no Japa. Fogo no Japa. Fogo no Japa. É negão, Marlon e Rock e Roll, Fogo no Japa. Arion, é negão, Marlon e Rock e Roll, Fogo no Japa. Marion, é negão, Marlon e Rock e Roll, Fogo no Japa. Fogo no Japa. Fogo no Japa. Marion, é negão, Marlon e Rock e Roll, Fogo no Japa. Marion, é negão, Marlon e Rock e Roll, Fogo no Japa. Marion, é negão, Marlon e Rock e Roll, Fogo no Japa. Marion, é negão, Marlon e Rock e Roll, Fogo no Japa. Marion, é negão, Marlon e Rock e Roll, Fogo no Japa. Marion, é negão, Marlon e Rock e Roll, Fogo no Japa. Marion, é negão, Marlon e Rock e Roll, Fogo no Japa. Marion, é negão, Marlon e Rock e Roll, Fogo no Japa. L'Orião é negão, mas no rock e roll, fogo no java L'Orião é negão, mas no rock e roll, fogo no java L'Orião é negão, mas no rock e roll, fogo no java L'Orião é negão, mas no rock e roll, fogo no java L'Orião é negão, mas no rock e roll, fogo no java Fogo, 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 fogo no java Fogo, 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 fogo no java Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí 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 Coala que voa sempre maduro E aí E aí E aí E aí